Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, né? Vou gravar um pouquinho da minha rotina de hoje pra vocês. Com a Dória e o Romeu estão aqui já gritando, né? Acabei de colocar comida pra eles. O tempinho aqui hoje tá melhor, porque tem chovido muito aqui, né? Durante a semana. E vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. O Robson tá lá fora com a máquina de cortar grama, porque de tanto que tá chovendo aqui, a grama tá enorme. E aí eu vou dar um jeitinho aqui, né? Passar uma vassoura. Na casa aqui não tá bagunçada, mas tem que passar uma vassoura. Vou estender uma joia pra estourar na máquina. Vou dar um jeito aqui, ó. Nessa cozinha. Olha o barulho. E é isso. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gosta, não esquece de deixar um joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho. Me segue lá no Instagram. E deixa um comentário aqui do que você gostaria de ver nesse ano de 2024 aqui no canal. Tá bom? E deixa um comentário aqui. aqui, porque senão vai voar a grama pra tudo quanto é lado. E aí depois pra varrer, eu amo, ó. Bom, vou posicionar vocês aqui, que eu vou dar um jeito nessa cozinha, né? Pra já organizar tudo cedo, porque mais tarde a gente vai tomar... A gente marcou de lá na casa da minha cunhada. Tomar um café. E aí eu quero arrumar aqui cedo, pra depois eu não ficar, tipo, atrasada, sabe? Peguei o meu tripé, que inclusive eu tenho que comprar... Porque olha isso aqui. Todo emendado de fita isolante. É aquilo, né? O brasileiro sempre dá um jeito. E é isso, gente. Vou posicionar vocês aqui, que eu vou dar um jeito aqui nessa louça. Nessa cozinha, né? E é isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não tá dando sol, só que tá abafado. E aí eu tô com calor brabo. Agora eu vou passar uma vassourinha no banheiro, que o banheiro é o que tá menos bagunçado. Na verdade não tem nada pra fazer no banheiro. Mas eu vou passar uma vassourinha pro cheirinho. Vou passar uma vassourinha aqui. Vou organizar aqui, ó. Eita, pra cá. As coisinhas dos porquinhos. Gente, o que que acontece? Pandora e Romeu, eles viviam no mesmo cercado. No mesmo cercado. Só que, claro que eu já sabia disso, né? Obviamente. Só que aconteceu que Pandora engravidou. E tipo assim, eu não quero que ela fique engravidando sempre, né? Porque eu também não castrei ela nem nada. E nem ele. Então, eu tive que separar os dois, né? Aí eu coloquei ela numa gaiola. E coloquei ele num caixote. Só que eu vou comprar um cercadinho maiorzinho. Um pra cada um. Botei eles ali só mesmo pra não haver outra gestação. Mas aí eu tô pensando em... Tô pensando não, né? Eu vou comprar dois cercados bonitinhos. Com todas as coisinhas que eles gostam. Que é a toca. O porta-feno. Essas coisas todas. Que eu coloquei na gaiola. Mas eu não pude botar esses acessórios maiores. Só botei o porta-feno. Mas aí eu vou comprar agora. Esse mês. Pra eles poderem ficarem, né? No habitazinho deles, né? No espacinho deles. E tô pensando em comprar, tipo assim, uma fêmea. Filhote. Pra ficar com a Pandora. E um machozinho filhote. Pra ficar com o meu. Pra eles não ficarem sozinhos. Porque eles gostam muito de ficar juntos. Quando eu tô ali fora. Que eu boto eles ali na grama. Aí eu fico ali olhando. Aí eu deixo os dois juntos. Mas, por exemplo, no decorrer do dia. Ou durante a noite. Eu não gosto de deixar junto. Por conta de não haver outra gestação, né? Que não é o que eu quero. Porque que nem aconteceu de... Dela engravidar e tudo mais. Só que nasceram dois machos. Eu poderia até ter deixado um com o Romeu. Mas aí a Pandora ia ficar sozinha. E como aconteceu também de aparecer uma pessoa que queria muito, né? Que queria muito o filhotinho. Aí eu doei os dois filhotinhos que nasceram. Lindos, lindos, lindos. Mas aí também tô bem estudando a possibilidade. Se eu vou comprar pra fazer companhia pra eles ou não. Porque a Pandora, ela não gosta muito. Sabe? Ela era acostumada com o Romeu. Mas mesmo assim, ela ainda fica estressada às vezes. De não querer muito... Dividir. Né? Um cercadinho. Com outro porquinho. E é isso. Aí eles tão ali, ó. Pandorinha tá aqui. Romeuzinho tá lá. Mas assim, gente. É tudo limpinho. Tudo bonitinho. Eu boto, tipo, tudo bonitinho ali, sabe? Beleza, Pandora? Pandis. Fala oi pro pessoal, cara. Ó. Pandorinha tá aqui. E o Romeuzinho tá lá escondido. E aí eu tô pensando. Se eu vou comprar outros filhotinhos ou não. Não sei, né? Porque é muito picho aqui em casa, né, gente? É dois cachorros, dois porquinho da Índia. Tem eu, tem Robson. Tá ótimo. Ninguém tá sozinho. E é isso, gente. Chega de enrolação que eu vou terminar de agitar aqui. Robson tá lá fora, ó. Ó, varrendo a grama. Cortando a grama. E depois eu vou ajudar ele a varrelar. E a levar uns sacos de entulho que tá ali. Vou mostrar pra vocês. Vendo, ó. Tem uns sacos aqui de entulho que eu tenho que levar. Ó, porque eu tô ali, ó. Cortando a grama. Aí eu tenho que editar aqui o meu quarto. Inclusive, porque eu mando uma faxina aqui no meu quarto. Vou gravar tudo pra vocês. Não vou fazer isso hoje, porque ele também não tá tão sujo. Mas como eu botei um monte de roupa pra lá, de cama pra lavar. Assim que tiver tudo seco, eu vou trocar. E vou arrumar tudo aqui pra vocês. E aí é isso, ó. Vou ajeitar aqui a sala, né. Que é só ajeitar mesmo. E passar uma vassoura. Vou colocar essas toalhas lá fora. E depois eu vou passar uma vassourinha ali na... Na casinha dos porquinhos. Olha o tamanho dessa bicha. Olha. Ela tá dentro da caixinha dela, gente. Ela é necessidade. Ela é muito inteligente, né, Pandora? Não tá atendida a ideia hoje, hein. Que Romeuzinho tá ali dentro, ó. Ele é mais balanceiro de todos. Olha ele ali. Ah, Pandis. Tá uma bolhota, mãe. E aí, gente, eu vou comprar o cercadinho dele, sabe? Pra ficar tudo bonitinho. E aí é isso. O meu banheiro... Eita, que não tá focando. Focou. O meu banheiro, ele tá limpo. Esse tapetinho aqui tá meio úmido, gente. Porque quando a gente toma banho... Eu tenho que botar um tapete ali. Porque só tem blindex nessa parte. Só tem blindex na outra parte. Então, pra não deixar aquele tapete, ele molha tudo. Tá vendo? Eu não arrumei nada aqui. Esse aqui é pote de ração dos porquinhos. Tá vendo? Porque eu só varri mesmo com a campaninha. Porque eu não tinha muito o que fazer aqui dentro. Porque já tava limpo. Eu vou ajeitar meu quarto agora. Eu tirei o tapete daqui, gente, pra lavar. Porque como é claro, então ele estuja muito rápido. Aí eu vou passar um pouco aqui só de uma cama. Né? Dobrar as cobertas aqui, guardar. E passar uma vassoura aqui no quarto. E passar uma vassoura aqui no quarto. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. vídeo.